Golias foi pro campo de batalha, acostumado a vencer pelejas, acostumado a ganhar guerras. E ele afronta o pequenino de Deus. Golias julgou pela aparência e achou que a guerra estava vencida. Afrontou, amaldiçoou e já cantou vitória. Não é exatamente assim, meu amor? O que tá acontecendo na tua história, na tua vida? Tão zombando de você, tão criticando, difamando, caluniando. E tão achando como acharam de Davi, que você é sozinho, que você é sozinha. Mas cachorro que late muito, ele não morde. Foi assim a história de Golias. Ele latiu, latiu, latiu e ele não mordeu, ele morreu. Sabe o que é que Deus me trouxe aqui para te dizer? Que os Golias que estão te perseguindo, tocando no que é teu, zombando, caluniando, difamando, ameaçando. Então, vão ter que ver a glória de Deus sobre a sua vida, para depois morrer. Deus tá dizendo que ele é justiça na tua história e justiça na sua vida. Pega aí, se você quiser. Se não quiser, se é puro, vida, e passa adiante. Porque tá cheio de gente que quer ir não receber. Deus abençoe. Justiça chega. Vitória também. Tchau, tchau.